O tema do empoderamento feminino vem sendo discutido de maneira ampla na sociedade, em todas as mídias, nos bares, em casa, enfim. Hoje temos milhares de contas no Instagram que tratam desse tema, temos blogs, temos empresas que apoiam ONGs, enfim. Uma sociedade toda buscando essa equidade de gênero no ambiente profissional. Mas quando a gente vai olhar para as estatísticas de mulheres em posições de comando, de mulheres no mercado de trabalho, infelizmente o crescimento é lento. A gente pode dizer que a gente está crescendo a passos de formiga, às vezes a gente volta um pouquinho atrás, depois sobe mais um pontinho, enfim. Se a gente seguir desse jeito, sei lá, talvez a gente leve mais de um século para chegar na equidade. E aí, será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Gente, eu acho que não. Eu acho que a gente está colocando semente boa em solo fértil. A gente tem uma geração nova entrando no mercado de trabalho agora, e uma que vai entrar daqui a pouco. Que cresceu com essa discussão dentro de casa e dentro das mídias sociais. A minha crença é de que quando essa turma chegar, a gente vai crescer em curva exponencial, como as startups aí, né? Uma curva que foi devagarzinho crescendo e de repente pegou um pico forte aí. E você? O que você pode fazer para que essa curva avance mais rápido? Como é que você pode ajudar a melhorar esse tema? Se engaje, venha forte. Vamos nutrir essa próxima geração para a gente chegar lá mais rápido. E aí E aí E aí E aí E aí